Olá pessoal, bom, levando em consideração que muita gente estava com dúvida sobre como fazer para propagar fermento, como fazer um starter, eu resolvi fazer um vídeo para explicar, tirar a metade dessas dúvidas aí. Hoje eu vou fazer propagação de fermento, vou fazer ele se multiplicar, vou usar o S05, são dois pacotes para fazer uma leva de 70 litros. Normalmente para uma leva de 70 litros a gente precisaria de pelo menos 4 sachês desse, considerando que, bom, eles são recomendados para 20 litros. Mas para economizar a gente investir um pouquinho em certo equipamento e nós vamos usar dois sachês para fazer uma leva de 70 litros. Para isso a gente vai fazer o seguinte, vamos usar aqui o Erlenmeyer, isso aqui ele, com a barrinha magnética nós vamos ferver, ferver ele com, vamos fazer uma esterilização dele, que já é a esterilização da água que vai hidratar nosso fermento. Vamos colocar aqui uns 400ml, é legal já. Vamos botar a barrinha dentro, precisa ser esterilizada junto com tudo e vamos deixar aqui fervendo por 15 minutos para esterilizar a água da hidratação do fermento. Muito bem, tivemos nossos 10 minutos de fervura, desculpa, 15 minutos de fervura, agora vamos desligar o fogo. Já reduziu bastante o volume, vamos desligar aqui, o volume de água já reduziu bastante e nesse momento eu vou cobrir, fechar a boca do Erlenmeyer com uma folha de papel alumínio. Vou pegar um pano para ajudar a fechar ele. Vamos deixar o ar, vamos deixar entrar aqui não. Pronto. Agora vamos deixar esfriar naturalmente por alguns minutos, depois a gente pode colocar na água fria ou gelada para esfriar mais rápido. Bom pessoal, está aqui a nossa água já na temperatura correta. Já está abaixo de 30 graus. Vou descartar essa água. Aqui está o que a gente quer usar. Beleza, agora vamos usar uma das coisas aqui. Deixa eu colocar aqui. Ó, vamos abrir. Está aberto, beleza. E vamos abrir o fermento. Eu não uso a sanitização da tesoura, assim como eu não sanitizo o pacotinho, como algumas pessoas fazem. Não condeno a prática, acho até interessante, só não acho necessário. Porque eu não vou dar chance de nenhum outro micro-organismo se desenvolver aqui devido a competição com o fermento. Que vai ser em uma quantidade muito maior que qualquer outro micro-organismo. Então, está aí. Vamos fazer com o outro. Até hoje sempre procedi dessa forma, não tive nenhum problema de contaminação. E vamos lá. Tive em outra ocasião um bloco de contaminação com um fermentador cujas torneiras estavam mal... Bom, estavam encracadas de fermento e cerveja velha. E foram mal lavados, então... Pelo menos a gente conseguiu identificar a fonte da contaminação que foi bom. Agora... Este... Nós vamos fechar esse aqui. Fechar o Alim Maio. Ótimo. E isso vai agora... Para o agitador. Aqui. Aumentando a velocidade. Beleza. Vamos deixar ele agitar até homogeneizar bem por 15 minutos. Depois a gente adiciona o nosso starter. Muito bem. Após 15 minutos agitando e fazendo homogeneização e hidratação do fermento. Nós vamos adicionar aqui o... O starter. Que nada mais é que a sobra de um mosto. Eu sempre faço uma leva um pouco maior para sobrar mosto. E poder adicionar... Fazer o starter. Ele é esterilizado e guardado na geladeira. E aqui... Sim, existe um pouco de proteína que fica no fundo também. Aqui ó... Como todo... Trude de tudo com malte que a gente ferve. E vamos fechar de novo. É importante deixar um pouco de... Espaço para o ar poder entrar aqui para oxigenar. E vai voltar para o agitador magnético. Nesse momento eu vou deixar tudo isso acontecendo em temperatura ambiente. Mas... Se o dia estiver muito quente... Eu coloco todo o equipamento dentro da geladeira. Nesse momento a geladeira está em maturação. Então eu não vou colocar porque a temperatura está muito baixa. Estamos com 27 graus em temperatura ambiente aqui. Dá para manter assim até amanhã. Aqui vai ficar mais ou menos 18 horas. É... Mais ou menos 18 horas agitando até chegar a hora de colocar... Na cerveja. Mais tarde eu vou colocar mais um pouco de starter. Para aumentar ainda mais a quantidade de fermento produzido. Então... É isso. Simples assim. Agora é só esperar. É isso aí pessoal. Hora de ir para a cervejaria. E... Esse... É o nosso fermento. Já ficou bem mais leitoso. Bem mais... Mais escuro, concentrado do que a gente tinha deixado ontem. É isso aí. Até a próxima.